Aaaaaaah, papai achou! Fala galera do canal, vamos lá? Beleza? Eu me chamo Junho e estamos aqui com mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu decidi mostrar pra vocês como é ser pai. Bem, a minha mulher teve que sair, ela teve uns compromissos, e quem ficou cuidando da nossa filha hoje, fui eu. Então vocês vão acompanhar comigo como é ser pai, por um dia. Bem, não tem muito mistério não, mas antes de qualquer coisa eu vou apresentar a minha filha pra vocês. Ela tá deitadinha, dormindo, eu vou esperar ela acordar, enquanto isso eu tenho algumas coisas pra fazer. Então vamos lá, que eu vou apresentar a minha filha pra vocês. Sumiu! Cadê? Olha aqui, tem rastro dela. Ana Júlia! Ana Júlia, você tá por aí minha filha? Cadê a Ana Júlia? Aaaaaaah, papai azul! Olha a folga da menina. Pessoal, essa é minha filha Ana Júlia, dá um sorriso filha. Dá um sorriso pro pessoal. Isso! Esse é meu bebezinho e a gente vai cuidar dela juntos hoje, tá bom? Então vamos ver o que a gente tem pra fazer. Filha, tá ajudando o papai? Papai! Beleza! Bem, as tarefas que eu tenho pra fazer tá aqui nessa listinha. Pelo menos ela é pequena, né? Trocar a fralda, dar banho, dar merenda, lavar a louça, fazer o almoço e colocar pra dormir. Que barulho é esse? Filha, o que que você tá mexendo com isso? Filha, dá papai. Dá papai! Filha, dá papai. Beijo. Agora dá as coisas. Filha, deixa papai guardar essas coisas, que essas coisas não é pra neném brincar. Daqui. Não dá papai, filha, por favor. Cuidado. Não chora, não. Se não, se não eu vou chorar também. Filha, tem um monte de brinquedos. Bora ver os brinquedos pro papai, vem cá. Vem cá papai. Bora lá. Lá pro teu quarto, vai. Vai lá pro teu quarto. O que que você quer, meu amor? Ler. Ler. Não, mamãe não tá. O que que você quer do papai? Ler. Brinquedo? Papai vai pegar. Ler. Eita, que a felicidade cresceu, hein? Um, dois, três. E? Então vamos lá. Primeira tarefa do dia, trocar a fralda. Ai. De novo, filho. Com licença. Uma hora depois. Primeira missão do dia, concluída. Filha. Que isso, mulher? Enquanto ela tá aí, distraída, assistindo o desenho dela, vamos lá preparar uma comidinha. Vamos pegar o pratinho dela. Banana. Goiaba. Agora, hora de dar pra neném. Bem, agora que ela já comeu, tá assistindo o desenho, tá brincando um pouquinho, nós vamos preparar o banho dela. E vamos ver aqui da lista o que que a gente já fez. Trocar a fralda? Ok. Dar merenda? Ok. Dar banho? Agora. Enquanto eu enche lá, vamos colocar aqui uma água pra esquentar. A água esquentou. Agora, vamos colocar no banho. E agora pra dar o banho, eu vou dar uma dica pro pai de primeira viagem. Antes de você dar o banho no seu filho ou na sua filha, separe todas as coisas, porque senão depois você vai ficar correndo atrás das coisas com ela molhada do colo. Então, ó. Já separei tudinho. Só esperando ela. E tá aqui, ó. Bota uma banho. Tira a roupa. Tira a blusa. Tira a blusa. Tira a blusa. Vai, 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 vai. Oi, oi, oi. Ixi, travou. Ai, ai, oi. Ai, oi, oi. Ufa. A calça agora, filha. Vou tirar a calça. Tira a calça. Oi. Olha só, neninho do papai. É, neninho do papai, é. 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 Você quer tomar banho? Vai querer tomar banho, papai? Não corre, não corre. Vem pra cá, vem pra cá. E assim foi a luta. Bora. Banho, tomada. Dá um legal, papai. Legal. Agora, qual é a próxima missão? Dormir? Bem, galera, não deu bem certo. Fui colocar ela pra dormir. Quem acabou dormindo fui eu. Eu tinha algumas coisas pra fazer, como lavar a louça, fazer o almoço. Mas a minha mulher já chegou e eu vou deixar essa missão pra ela. Vem cá, amor. Ó, cuidei dela, dei comida pra ela, dei banho nela, troquei a fralda dela. E ela que escolheu a roupa dela, depois tu vai ver no vídeo. Tá. Depois, se tu ver que ela tá com uma roupa de sair, é ela que escolheu. Beleza? Então, agora... E a bagunça, depois? Pô, tem nada de bagunça aqui, ó. Só uma fralda jogada aqui em cima. Água que eu esqueci de jogar e as coisas tudo aqui bagunçada. Então, galera, foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado de ter passado o dia aqui comigo e com a minha filha. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se eu cuidei bem dela, se eu deixei de fazer alguma coisa. Eu acho que não, mas deixa aí nos comentários. E agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo e até a próxima. Valeu!